20 pessoas com histórias de vida diferentes se reuniram hoje para receber o certificado do título de mestres da PUC Goiás. Elias Pascoal, agora mestre em educação, falou sobre o momento. Todo esse processo, tudo o que aconteceu, a gente vê que foi realização e construção. Lembrar de cada encontro, cada aula e cada momento de muito trabalho. Atualmente, a universidade oferece 12 cursos de mestrado e 3 de doutorado. Sempre orientada pelos princípios da excelência acadêmica, seu diploma de mestrado tem um valor ímpar para aqueles que conseguiram conquistá-lo. A questão de ter feito na PUC é bastante relevante pelo fato de ser uma universidade de reconhecimento nacional e internacional. Esse é um momento alto da universidade, em que ela acompanha toda a pós-graduação, estricto senso, formando em novos mestrados e doutorados. Nós temos mais de mil dissertações defendidas, mais de 100 teses de doutorado, portanto, é uma qualificação especialíssima no nível universitário. Obrigado. 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 Obrigado.